Bom, galera, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Bom, agora nossas aulas vão ser um pouquinho diferentes. Eu consegui agora um jeito de gravar a aula melhor. E a partir de agora, então, eu vou mandar o vídeo para vocês nesse formato. Então, partindo do que a gente estaria vendo no livro, então, de acordo com o cronograma do curso intermediário de vocês, então, é em cima disso que eu estou preparando a aula um pouquinho diferente. Por que está diferente? Porque eu estou fazendo o meu próprio material tentando descrever melhor o conteúdo. Por quê? Eu não consigo gravar vídeos muito longos. Eu não consigo fazer o upload porque a internet não ajuda. Então, os meus vídeos são relativamente curtos. E só para vocês usarem o material para complementar o que eu vou passar para vocês por vídeo. Se surgir alguma dúvida, que eu acho que vai surgir, porque o intermediário é um pouco mais complicado, vocês podem me mandar uma mensagem no WhatsApp, que o meu número é 9707-22778, e aí a gente vai conversando por lá, caso eu haja algumas dúvidas, tá bom? Então, o vídeo é complementação do material que eu enviei escrito para vocês. Então, a gente vai dando continuidade do que a gente estaria vendo na sala com o cronograma do livro do curso do intermediário 1. Então, a aula de hoje, a gente vai aprender como descrever uma pessoa em inglês. E tem vários jeitos de fazer isso. A gente leva em consideração a cor do cabelo, a altura, o tipo corporal, a cor dos olhos e adjetivos. Não só isso, mas também adjetivos para essa aparência. Então, se é bonito, se é feio, se é gordo, se é novo, se é velho. Então, eu separei no material essas características. Então, começando por características físicas. Então, a gente tem aí quanto à estatura, que é a altura, em inglês a gente fala que é a height, né? A altura, que pode ser o tall, o average, o short. Então, o tall para alto, o average para mediano e o short para baixo. E aí, sempre também eu estou colocando um exemplo, tá? E também, complementando isso, tem o quê? Uma intensidade para isso. Então, se é muito alto, muito baixo, muito quieto, muito baixo. Se não é muito alto, então é mais ou menos alto, mais ou menos baixo. E aí, eu coloquei também uma descrição de cada um desses. São descrições que a gente já viu nas outras aulas. Então, é o very, é o to, é o middle, né? Então, a gente vai começar nessas unidades a juntar o que a gente já tinha visto um pouco solto para complementar as características que a gente vai escrever aqui nessa aula. Então, não só de altura, também tem o peso, que é o weight. A gente, acho que já tinha visto, né? Fat para gordo, slim para normal, esbelto, fim para magro, fit em forma. E aí, eu coloquei algumas coisas diferentes que até é mais usado no vocabulário, assim, no dia a dia. Que, por exemplo, é o chubby, que é o gordinho, então é o fofinho, né? Então, eu coloquei algumas coisas, assim, um pouco novas que são usadas no dia a dia deles, assim, que até para quando vocês assistirem um seriado em inglês, ou ler um livro, ou um filme, vocês treinarem o ouvido, né? Então, às vezes ele vai falar que ele é gordinho, de uma forma carinhosa, e vocês vão ver o chubby. Então, eu procurei colocar algumas dessas expressões que eles usam no dia a dia também, não só na gramática que a gente aprende. E também, a mesma coisa vale para o... da altura, então também a gente coloca o very, o really fat, né? O really que seria muito gordo, ele é realmente muito gordo, e por aí vai. Isso está bem explicadinho no material do texto que eu enviei para vocês. também, é... Agora, não só avaliando a forma física, mas a aparência da pessoa, né? A gente fala appearance. Então, por exemplo, uma pessoa que é good looking, ela tem uma boa aparência, então ela é... bela, charmosa, né? Ela pode ser também attractive, que ela é atraente, né? Vamos ver mais. Beautiful, que ela é bonita. Pretty, que a gente usa para linda, mas essa a gente só usa para mulheres. Handsome, que é lindo, e a gente só usa para ugly, é... para homens. E ugly, que é feio, e a gente usa para os dois. Então, pretty para mulher e handsome para homem. Também, a gente pode dar a intensidade para a aparência. Então, ele é muito bonito, ela é muito bonita. Ah, ela não é tão bonita. Ah, ele é muito feio. Então, as mesmas palavras de intensidade que a gente usou para altura e para peso, a gente usa para appearance também. Também tem como a gente se referir à idade da pessoa, né? Então, old para velho e young para novo. Tem umas outras também que eu coloquei. Lembrando também disso, de vocês começarem a reconhecer as coisas quando vocês assistem algum filme. Eu até recomendo que vocês assistam filmes em inglês com a legenda embaixo mesmo, mas para treinar o ouvido. E uma dessas palavras que eu coloquei em relação da idade é o childish, que seria infantil. Então, você caracterizando essa pessoa como infantil. Ela não é muito... madura, né? Bom, a mesma coisa, você colocando as expressões de intensidade para acentuar essa característica. Então, muito novo, muito velho, muito infantil. Eu coloquei também os exemplos. Eu vou até sugiro a vocês que leiam com bastante atenção esses exemplos que eu dei, porque eles vão complementar muito, assim, o vocabulário de vocês, né? O intermediário é mais vocabulário. Bom, outra caracterização é a cor do cabelo. Então, cores, vocês já estão cansados de saber. Mas tem algumas expressões que não necessariamente da cor, mas é caracterizando o tipo de cabelo. Então, por exemplo, uma pessoa ruiva, ela tem um red hair, mas também a gente pode falar que ela tem um ginger hair. Loiro, ela pode ter um yellow hair, mas ela pode ser blonde hair. Então, também tem essas caracterizações que são bem usadas exclusivamente para aparência. Exclusivamente para caracterizar o cabelo da pessoa. E o black hair, brown hair, white hair, isso aí vocês já ficaram super bem. Além disso, tem o comprimento dos cabelos. Então, não só a cor, a gente descreve o comprimento. Então, ele pode ser longa, que é comprido. Ele pode ser medium length, então que ele tem comprimento. Só para finalizar, porque foi o que eu falei, não estou conseguindo gravar vídeos muito longos, então a gente vai agilizar essa última parte, tá bom? Então, como eu estava falando do cabelo, e aí me cortou o outro vídeo, ele pode ser do comprimento médio, long hair, medium length, shoulder length, então na altura do ombro, bald, careca. E também tem o tipo, que é a textura do cabelo. Então, se é cacheado, se é ondulado, se é liso. Então, curly hair para cabelo cateado, wave hair para cabelo levemente umulado, e straight hair para cabelo liso. Fine hair é um cabelo brilhoso, smooth hair é um cabelo macio, spike hair é um cabelo espetado, e messy hair é um cabelo todo bagunçado. Bom, outros tipos de cabelo, né? Então, seria a beard, que é a barba, o mustache, que é o bigode. Então, a barba seria no rosto inteiro, e o mustache é o bigode. Blonde, que é o loiro ou loira, e também acrescentando uma coisa nova para vocês. Então, morena seria brunette. Então, fica aí mais um vocabulário para vocês. Bom, a cor dos olhos também, então seriam as cores que vocês já estão acostumados, bling, green, brown. Então, acrescentando aqui os olhos de cor de mel ou de avelã, que seriam hazel eyes. Bom, a partir dessa parte, no material eu coloquei alguns exemplos, assim, não só de aparência, mas de personalidade. Então, se é engraçado, se é quieto, se é derminhoco, enfim. E aí, depois tem os exercícios, que eu sugiro para vocês, se fazerem com bastante calma, bastante atenção, e se precisar, então, vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp, e aí a gente conversa, tirando as dúvidas de cada um particular. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido, e aproveitem bastante esse tempo para treinar. E aí, qualquer coisa, eu estou à disposição. Ok? Bye, see you guys!